Amou Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos botaram de cimito em tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse sábado E se acabou no chão Vendo um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes mágicas E tropeçou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir Pelos andames fingentes que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas mostras brincheiras a nos beijar e cuspir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pela mulher espalda Pela mulher espalda Pela mulher espalda